E aí pessoal, Vlad na área e hoje eu acordei com vontade de fazer um experimento bem bizarro. Só que galera, pra fazer o experimento que eu quero fazer hoje, eu preciso ir buscar um ingrediente que tá bem sumido aqui do canal. Então pessoal, se preparem porque vocês vão comigo. Enquanto isso galera, já vai se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho vermelho e também capricha no like. E bora que vocês vão ver o que eu vou buscar. Eu tô aqui com o rei do nitrogênio, o Ricardo. O Ricardo ele vai recarregar aqui no meu galãozinho de 20 litros. Que tá vazio galera, vazio, 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 porque faz tempo que eu não faço nenhum experimento. E aí o que acontece, quando ele tá vazio assim, ele tá quente. E você acaba tendo que encher ainda mais ele. Porque ele vai entrando em contato ali e vai literalmente evaporando aqui rapidinho. O Ricardo tava me contando que da primeira vez que ele apareceu lá, os afilhados dele lá reconheceram ele. E ele ficou famoso aí, né Ricardo? Lá de amparo. Quem quer mandar um abraço pra eles aí? Um abraço galera, tamo junto. Aí a fumaceira. Esse é o nitrogênio. Isso aqui tá acontecendo assim porque ele tá resfriando o galão primeiro, antes de conseguir começar a encher. O galão tava muito quente. Olha só a cachoeira aqui de nitrogênio galera. Esse galão dele aqui maior, tem quantos litros? 40 esse? Tem 35 litros. 35 litros. E galera, muita gente fica falando lá, você tá soltando... Olha o funil como fica. Olha como tá aqui galera, olha isso aqui. Olha o funil como fica. Gelado, gelado, gelado. E muita gente fica falando, ah Vlad, você tá soltando fumaça aí na atmosfera. Galera, isso é nitrogênio. Tá? Isso aqui é literalmente gás nitrogênio que compõe quase 80% da atmosfera da Terra. Então a gente não tá poluindo nada aqui não, tá? Olha o Ricardo brincando aí, ó. Vai lá, vai de novo Ricardo. É o Frozen na verdade aí, ó. Tá assim porque o botijão ficou quase um mês sem encher galera. Tá assim até mais na verdade. Mais? Acho que a última vez que eu enchi ele foi em novembro. Não dá pra ver galera, mas agora tá até a boca. Vocês vão ver que quando ele colocar, isso daqui vai sair, hein. Olha só. Viu? Ricardo Pereira no Facebook, galera. Valeu. Valeu. Vamos nós, tamo junto. Ah galera, que saudade que eu tava aqui do meu botijão de nitrogênio líquido. Afinal já fazem quase três meses que eu não trago nenhum experimento usando nitrogênio líquido aqui no canal. E eu acho que vocês também estavam com saudade, né galera? E como eu acho que vocês também estavam com saudade, eu resolvi trazer ele de volta. Só que galera, nesse meio tempo, nesses três meses, foram quase um milhão de novos inscritos. Ou seja, tem mais de um milhão de pessoas que nunca acompanhou nenhum experimento meu usando nitrogênio líquido. Então, antes de começar o experimento que eu quero fazer hoje, eu quero dar uma palinha do poder do nitrogênio líquido pra essa galera. Então vamos lá. Bom galera, então vamos fazer um experimentozinho aqui, bem básico. Vamos ver o que acontece se a gente congelar um Yakult. Pra quem não sabe, galera, o nitrogênio líquido, ele se encontra a uma temperatura de menos 195 graus Celsius. Ou seja, é muito frio. E esse gás que vocês estão vendo aqui, galera, como eu já expliquei, ele não é nem um pouquinho tóxico. Ele nada mais é do que o líquido aqui, o nitrogênio, entrando em ebulição e sendo liberado na atmosfera na própria forma de nitrogênio. Algo me diz que esses Lactobacilhas não estão mais tão vivos assim, hein? Galera, então como vocês podem ver, o nitrogênio líquido aqui já fez o trabalho deles. Ele congelou totalmente o Yakult aqui. E eu acho que agora já dá pra demonstrar o principal efeito aqui do nitrogênio líquido. E pra fazer esse teste, eu peguei aqui emprestado com o meu amigo Zório, essa bela marreta. Olha só o que acontece quando você congela um Yakult com nitrogênio líquido. Você instantaneamente cria sorvete de Yakult. Não sobrou nada. Eu ia pegar, procurar... Eu tava procurando aqui o potinho de Yakult, mas tava difícil de encontrar, porque ele saiu voando. Olha só, galera, tá totalmente congelado. Legal, né? Bom, vamos fazer mais um teste aqui antes de jogar nitrogênio líquido em cima do carro. Vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente congela um ovo usando nitrogênio líquido. Galera, o grande problema de você transformar essas coisas nojentas em sólido, é que elas vão derretendo aos poucos e depois fica uma sujeira imensa pra você limpar. E muita gente deve estar se perguntando, ah, Vlad, se isso daí tá realmente a menos 195 graus, como que você não congelou a sua mão quando você despejou nitrogênio em cima dela? Galera, e a resposta pra isso é bem simples. Vocês já viram o que acontece quando você despeja uma gotinha d'água em cima de uma chapa metálica bem quente? Como, por exemplo, uma frigideira? O que acontece é que a gota parece que vai ficar flutuando em cima do metal, e é exatamente isso que tá acontecendo. A gota d'água não chega a entrar em contato direto com a superfície metálica? Porque o calor que tá emanando da chapa faz com que a gota evapore antes mesmo de entrar em contato com o metal. E é exatamente esse mesmo efeito que acontece entre a minha mão e o nitrogênio líquido. No caso, a minha mão aqui seria a chapa quente e o nitrogênio líquido a água. Ou seja, o calor da minha mão faz com que o nitrogênio líquido evapore antes mesmo de entrar em contato com a minha pele. E é por isso que eu não me machuco, é por isso que eu não me queimo, é por isso que eu não congelo a minha mão. E é exatamente esse mesmo efeito que vai proteger, por exemplo, no caso de eu querer colocar o meu dedo dentro do nitrogênio líquido. Se eu fizer bem rápido, não tem problema. Mas agora, se eu deixar, se eu ficar imerso como tá o ovo aqui, eu com certeza vou congelar meu dedo, com certeza vou congelar minha mão. Enfim, falando em congelar, eu acho que esse ovo aqui já tá no ponto, hein? Modo zóio ativar. Olha só, galera. É isso que acontece quando você congela um ovo com nitrogênio líquido. Ele fica realmente completamente solidificado. Legal, né? Mas beleza, galera. Isso aqui era só pra demonstrar o poder do nitrogênio líquido. Porque no vídeo de hoje eu vou fazer algo que vocês me pediram muito pra trazer aqui no canal. A gente vai ver o que acontece quando a gente despeja nitrogênio líquido em cima do meu carro. É, galera. Exatamente isso que vocês escutaram. Eu vou parar com o meu carro ali embaixo do muro, que tem uma altura de 5, 6 metros. E o que eu vou fazer é despejar nitrogênio líquido aqui em cima do capô. Enfim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ele vai amassar, eu não sei se ele vai congelar, mas vale a pena a gente descobrir, hein, galera. Então, enquanto eu vou preparando aqui o experimento final, vocês já vão deixando o like, hein? Bora. E olha só, pessoal, eu parei aqui o carro embaixo do muro. Tem uma altura lá pra baixo. Não sei se dá pra perceber bem, mas é mais ou menos de uns 6, 7 metros, cara, de altura. Minhas pernas estão até bamba, porque eu tô em cima da mureta aqui. Mas a ideia é jogar o nitrogênio líquido dessa altura em cima ali do teto do carro. Então vamos lá, galera. Vou começar a preparar aqui o experimento e vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, e pra gente conseguir um efeito melhor e conseguir despejar mais nitrogênio líquido de uma vez só, o que eu vou fazer é transferir parte do nitrogênio líquido ali do galão pra dentro desse recipiente aqui de isopor. Então vamos lá. Então olha só, gente. Aqui dentro eu coloquei, não dá pra ver bem, mas eu coloquei mais ou menos uns 10 litros de nitrogênio líquido. E o que eu vou fazer é virar esse balde aqui em cima do meu carro. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uhul! Galera, deu um efeito muito louco aqui. Vamos ver se aconteceu alguma coisa com o carro. Olha só, gente. Tá bem gelado aqui. Mas eu não acho que tenha congelado nada. Aqui também, hein. Vou fazer o seguinte, eu vou repetir o experimento, só que dessa vez ao invés de despejar usando ali a caixa de isopor, eu vou virar o galão porque eu acho que a gente consegue despejar mais lentamente. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Foi tudo, hein. E aí Vamos lá. Foi tudo, hein? Foi tudo, acho, galera. Eu tô vendo aqui que ficou bem marcado. Vamos ver como ficou aí embaixo. Olha só, galera. Antes de tudo, olha aqui onde congelou. E aqui congelou mesmo, porque é borracha, hein? Que da hora. Olha aqui. Ele foi escorrendo pela lataria do carro e veio aqui pra baixo. Aqui em cima, cara. Nossa, tá muito mais gelado que da outra vez. Olha. Gelou pra valer. Legal. Será que a GoPro ali filmou? Será que ela congelou? O que será que aconteceu? Porque ela ficou bem na linha de fogo ali do nitrogênio líquido. Bom, pessoal. Então, respondendo a curiosidade de vocês, é isso que acontece quando você despeja 20 litros de nitrogênio líquido em cima de um carro. Galera, sendo sincero pra vocês, não aconteceu nada demais. Ele deu uma resfriada boa aqui em cima, mas não chegou a congelar nada. Não chegou a congelar o metal. Nem aqui na lateral mesmo, onde ele congelou mais aqui a borracha. Só ficou aqui quebradiço, mas tá tranquilo quando resfriar aqui. Quando resfriar não, né? Quando esquentar aqui. Ixi, gente. Minto. Olha só. Olha só o que aconteceu aqui. Tem uma rachadura no meu vidro. Ah, não, cara. Galera, eu tô rindo aqui pra não chorar, porque eu não esperava. Se isso fosse acontecer. Olha o preju, Vlad. Ai, 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 galera. Tava muito calor hoje, gente. Tava muito quente. O carro ficou o dia inteiro no sol e aí eu resolvi fazer esse experimento genial. E acabou que deu um choque térmico aqui e rachou o vidro aqui do para-brisa, que é o vidro mais caro de todos. E beleza, hein, Vlad? Enfim, galera. Eu acho que é isso que vocês curtem ver aqui no canal. Destruição e eu me dando mal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Essa semana eu tentei trazer aqui uns experimentos bem diferentes. Então, não deixe de se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo. E, pessoal, também não se esqueçam. Pelo vidro quebrado aqui do Vlad. Capricha no like, lindão. Beleza, valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau.